Se tempo é dinheiro, se eu dou tempo ao tempo, eu tô investindo Se eu valho o que eu tenho, eu saio de casa com a casa na joia E um carro na jaqueta que eu tô vestindo Na vida o momento, celular do ano Sempre na soma pra eu poder tá contando Vem com a pela da leste, vem com a mão pra cima que eu gentilizar, rapaziada Vou fazer o bagulho da hora Vou... Vou... Não perder nada por Rap nunca organizar, Vai senão Vai aprender Vai aprender Não perder nada por Rap nunca vai zanear, Vai senão vai aprender Vai aprender ob zabiz Vem ou Vou! Vou! Como é que maraljinha uma sineraia caralho Vou! Vou! Temos sem rimar, eu tô fazendo pista aí no trem Quando eu tô, ali não vai e vem Não preciso tá rimando, tu pista aí tá no trem Eu tô fazendo pista aí quando eu tô indo pra batalha Fazendo minha pergunta e não deixando falha E vários parceiros eu vejo rima no vagão De tarde, mas não no vagão, mas não rimando em vão No vão, entrou na volta a fama O cara vive da arte e ele se transforma Porque a vida de vários caras já transformou Começou lá no vagão, o parceiro salvador E eu posso lembrar, o estado é na moral O parceiro com a EMZ que hoje tá lá em Portugal O cara tá aqui, o seu rio é moroco O cara rima no vagão que tá na Europa Caralho, o cabelo tá de vida mudada Então vista na sua arte, no seu sonho, meu quebrada Se for rimar, se for tocar Se for qualquer fita aí também se for dançar Se você te rei ou se for trepar Eu não sei, você tem que acreditar, você tem que sonhar Porque meu parça, eu vou ter que te falar Se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar, né? O problema é rap no vagão O problema é rap no vagão Joga a mão pro outro, joga a mão pro outro Joga a mão pro outro, vem com aquela vibe assim, vem Aê! Eu posso montar minha rima, eu posso me salvar Da alma, nenhuma alma vagará Mano, eu tô trabalhando porque tema é difícil No vagão cê tá ligado, mano, pode ser um precipício Pode tá uma plataforma, é isso Só que eu acho que rap é um ofício Aí, tem o Sabagão, tem o KMZ Tem o Jandinho, fundação, pode crer Só que aí, eu posso tá em mente slow No vagão onde existem os melhores shows Aí, cê tá ligado, mano, se aposenta É um show baratinho, só 4,40 E pra assistir de graça, tá ligado, eu não sou babaca É KMZ, eu vou pra Urapa e pulo a catraca Mano, é só isso Pode acabar o beat, mano, eu compro com isso Muita nóis Esse foi o primeiro round, palmas, palmas, palmas Palmas de geral, de geral Matendo respeito, matando a fama E tudo é hip hop, certo? O tema foi, rap nos vagões O Basque começou, vamos pra votação Só um vai ganhar o primeiro round, certo? Barulho pra quem não sou das rimas De Basque Confrutado, diferentemente, barulho pra quem gostou das rimas de Maxito A Basque, 1 a 0 O Maralho está perdido, por quê? Tudo que vai Volta! E o tema, e o tema? Fala um tema aí, alto pra mim, né? Fala um tema 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 Palminha, barulho pra quem gostou das imãs de Maxito! É esse o mesmo, computado, diferentemente, barulho pra quem gostou das imãs de Basque! Basque 2x0 para a próxima fase, muito barulho para Maxito!